Olá galera do canal, mostrando aqui pra vocês atualizações de como estão os filhotes E vocês podem ver que já saíram Já saíram, já do ninho Esse aqui da ponta, aqui da frente É a primeira que saiu Ela desceu agora, ainda tá alçando os primeiros voos, como vocês podem ver Mas já tá conseguindo, esse é Radarfe, o pai, o casalzinho e o outro lá também Já está saindo também Mas a primeira a sair foi essa aqui É uma opalina, azul celeste Ainda não dá pra definir pela cor da carúncula, se é uma fêmea ou macho E é uma coisa linda aqui pessoal, que nasceu Parece muito com a Emília Aqui a mãe, vocês podem comparar Ela ficou mais clarinha por causa do azul celeste do pai E o fator da mãe, da face amarela saiu na filha, mas também é mais clarinho também Se a gente quiser intensificar isso, vai ter que fazer um cruzamento dela Se ela for uma fêmea com outro macho, de face amarela ou um GF E se ela, e se for um macho, a gente pode fazer também um cruzamento com a mãe Isso é possível também pessoal Abrindo aqui, atualização aqui dos filhotinhos Ainda tem esse bem novinho Está aqui com a cor do pai Eu dei uma limpezazinha aqui no ninho Mas ele estava bem sujinho, eu dei uma limpeza Aí, um que já está saindo Vocês podem ver Aí os dois filhotinhos, está vendo? Muito parecido com o pai Ela vai entrar de novo E essa aqui, como eu já tinha mostrado para vocês Já estão se alimentando de mix de semente A água continua ali com vitamina A mãe, Emília aqui, alimenta bem os filhotes É um casal promissor mesmo para a cria, para a reprodução Já é a segunda ninhada A primeira, eu só tive o sucesso de retirada de um filhote apenas Mas essa agora, deu muito certo Vocês podem ver que ela é praticamente igual a mãe Porém, mais clara Vocês podem observar que o azul do corpo Ele veio para as asas ali Dela Observem também, galera, que no filhotinho de periquito australiano A íris, em torno dos olhos, é bem menor O olho ainda não está mostrando assim Que é uma das marcações, né? Para saber se a ave está adulta ou ainda é um filhote É os olhos bem negros, como vocês podem ver E sem a íris marcada O ninho fica pequeno, pessoal, porque são quatro filhotes Grandes, né? E eles, quando vem a mãe Eles vêm... Aí, ó Coisa linda Já deixa o seu like, pessoal Coisa linda Tá vendo? Ela alimentando o filhotinho O filhotinho pedindo comida Emília alimentando o filhotinho na boca E o macho também fazendo o seu papel O macho alimenta a mãe Né? A fêmea E a fêmea alimenta seus filhotes E ainda tem, galera, um filhotinho bem novinho aqui Que ainda vai demorar um pouco mais de tempo de sair, né? Do ninho Vou estar abrindo aqui para vocês para mostrar Novamente Esse é o mais espertinho, né? Foram quatro Três muito parecidos com o Radar Praticamente a mesma coisa do Radar, né? Esse aí é o que já está saindo Nesses dois aqui O que ainda falta Eles saírem, né? Mas bem tímidos O outro está aqui, ó Esse é o irmãozinho Que estava alimentando aí, ó A Míblia estava alimentando na estante Então só saiu mesmo Parecida com a mãe Que era meu interesse, né? Que os filhotes nascessem Com a face amarela Só saiu mesmo Essa aqui Ainda assim bem clarinha Para que eu possa estar intensificando Essa característica Eu tenho que colocar ela Com um macho Face amarela Se ela for fêmea Ou uma fêmea face amarela Se for macho Ver se a gente consegue flagrar aqui Emília Com os filhotes dentro do ninho Antes que ela saia Emília aí, ó Esse é o momento do desespero Que eu saio para ver Se eu ocupar a Emília Então, galera Como vocês viram aí, né? Estava olhando ali o ninho E acabou a minha fêmea voando Estou tenso, né? Fazer o quê? A gente fica tenso Uma situação dessa Foi imprevisível Que eu estava filmando para vocês E acabou que a minha fêmea voou Estou bem... É uma situação bem complicada Mas Já aconteceu de Filhotes aqui voarem E voltarem, né? Ela é uma mãe Que está com Quatro filhotinhos aqui Vamos ver aqui Se ela vai voltar A gente vai estar observando É uma coisa bem Interessante É que é para vocês verem Que o canal é de verdade mesmo É uma coisa que Pode acontecer Com qualquer criação A gente vai olhando os ninhos E de repente Acontece uma coisa dessa Eu já soube disso, né? Já ouvi Em outras Outras criações De pericotostralianas De estar verificando o ninho De repente a fêmea Ia embora E aconteceu agora comigo, né galera? Vamos ver Se ela vai voltar Pelo chamado dos filhotes e tudo O macho realmente Ele pode dar conta Os filhotes só tem Um pequenininho ainda, né? Mas o macho dá conta Tanto é que ele alimenta também Os filhos, né? A gente vai aguardar aqui Vou botar a Vou botar a gaiola No local aqui E vou esperar Para ver Se ela aparece Ela aparecendo aí Vai ser Só alegria, né galera? É uma fêmea que Eu já tenho há um tempo já E Está na segunda ninhada E vamos ver aí Então pessoal Coloquei aqui A gaiola no lugar A fêmea pode aparecer, né? Tem dois filhotinhos aqui Fora do ninho E se vão aí torcendo Vão curtindo Deixando o like aí Foi uma situação atípica Que aconteceu Eu coloquei aqui Uma papinha Para filhotes Que o pai Que o pai Radaf Sempre Pega para dar para eles Independente, né? Da mãe Ele sempre também Entra no ninho E elementos filhotes E vão torcendo aí Deixem já Curtam o vídeo Deixem seu like Se inscrevam no canal E até a próxima Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí